O que você está no Estado de São Paulo agora com você que veio de Campinas? Agora o meu maior objetivo é buscar a coroa de Miss Brasil para o Estado de São Paulo porque eu venho batalhando por isso há muitos anos. Quem me acompanha tem essa noção do meu amor pelo mundo Miss e pelo meu amor de representar mulheres e propósitos. Eu quero levar o meu projeto, que é o ADUS, que é um projeto que faz integração de pessoas refugiadas aqui no nosso país para todas as partes desse Estado e que ele seja mais reconhecido e que tenham mais visibilidade para causas como essa. Esse é o meu propósito como Miss e é sim trazer a coroa de Miss Brasil para o nosso Estado. Muito obrigada, viu? Muito obrigado.